Você sabe o que comemoramos nesse mês? A AGU Explica. Comemoramos nesse dia 13 de junho o aniversário do primeiro programa do AGU Explica. E eu estava aqui para contar essa história. São sete anos abordando os temas do mundo jurídico de forma simples, divertida e prática. Desde o primeiro episódio, em 2015, procuramos aproximar a AGU de você, cidadão, estudante e quem está aqui nos assistindo. Nesse período, produzimos quase 450 vídeos com o objetivo de simplificar o mundo jurídico para a sociedade. E o feedback do público sempre foi importante para nós. Os temas pedidos por vocês sempre foram a nossa prioridade. Por aqui, já passaram muitos colaboradores que fizeram o programa crescer cada vez mais. Na frente das câmaras, já passaram apresentadores de todas as carreiras da AGU. Advogados da União, procuradores federais, procuradores do Banco Central e procuradores da Fazenda Nacional. E por trás das câmaras, diversos profissionais. Jornalistas, cinegrafistas, editores, produtores que contribuíram para esse programa. E você já sabe, mas não custa lembrar. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? Hashtag AGU Explica. Até a próxima!